Quando meu pai faleceu, acabou o futebol pra mim. Foi o momento mais difícil da minha carreira. E aí, onde acontece que eu perco alegria pra jogar, alegria pra treinar, motivação, disciplina, interesse, tudo. E não ter o meu referente, então o vazio é muito grande dentro de uma pessoa, ou de um atleta que precisa estar com a cabeça 100% focada no futebol. E não tava conseguindo, não tava conseguindo. Então, a partir daquele momento, eu começo a carregar o futebol. Já não é a mesma sensação, já não vivo intensamente o que eu sabia que o futebol mexia comigo. Então, eu não quis, eu não quero me enganar mais. Eu acho que não me enganar e não enganar o torcedor, né? Porque o torcedor merece uma entrega 100%, 200% minha dentro de campo. E se eu não estiver bem, eu acho que não tá legal. Então, chega um momento que eu cheguei a arrastar essa vontade por amor ao futebol. Mas, faz uns cinco meses que eu já falei, ah, vou decidir parar. Porque eu acho que eu já fiz tanto pelo futebol, porque eu vou cuidar de mim. Vou cuidar da minha mente, do meu corpo, da minha família. E tá sendo a decisão mais difícil da minha vida, mas eu acho que é a melhor. O que é o futebol? Desde pequeno, eu já comecei a gostar de futebol e eu sabia que eu tinha qualidade para jogar. Então, depois dos 13, 12 anos, meu pai já viu essa qualidade em mim, porque ele já tinha essa experiência de jogar futebol. Então, aí ele começou a querer brincar um pouco mais comigo para que ele pudesse ver esse talento, né? Aí ele foi aprimorando, me ensinando a chutar com direita, com esquerda. detalhes, né? Que um adolescente ali tá precisando na hora, né? Um conselho de uma pessoa referente e esse referente foi meu pai. E aí começou o amor aí pelo futebol mesmo. Começou lá na Bolívia. Minha família, todo mundo é apaixonado por futebol, né? Mas, assim, nem tudo é felicidade, né? Meu pai foi rico, depois foi pobre e em alguns momentos a gente tava passando por muita dificuldade na minha casa. Então, esse momento foi onde eu tava adolescente, querendo jogar bola. E aí a gente tem que se virar, cara. Se virar pra poder conseguir as coisas. Pra ir pra treinar, por exemplo, pra conseguir passagem, eu já tive que lavar carro. Eu já tive que vender hambúrguer, cara, dentro de um estádio, pra você ter noção. E aí se cria, né? Dentro do estádio se cria uma história, né? Porque ali é onde me apaixono pelo futebol. Engraçado, mas é verdade. Ali que eu começo a gostar mais de futebol. Porque eu tô vendo o futebol ali, tô vendo o torcedor. E ali tô fazendo o meu trabalho, que é um dinheiro que eu ganhava pra poder, né? Usar pra minha passagem. Porque naquela época eu tava passando por um momento difícil. E, assim, é uma lembrança muito... Muito engraçada, mas, assim, a gente passa por necessidade. Nem tudo é maravilhoso, assim. Todos os conselhos que ele me deu repetidamente, né? Como qualquer pai, fala pro filho que ama. Aqueles conselhos... Eu tentei seguir a maioria deles que foram de futebol. E todos... Todos aconteceram durante toda a minha carreira. E, graças a Deus, eu consegui, né? Me guiar através daqueles conselhos. E eu segui, assim, ó... Como se fosse uma regra a fazer todos os dias, quando eu tava jogando futebol. E acho que Deus deu muito certo. Foi ali no Oriente Petroleiro, né? Que foi a oportunidade que eu tive de já estar no Profissional. De fazer gol no Profissional. Só que foi muito rápido. Nem cinco meses. Eu estive ali porque aí eu tive a oportunidade de vir pro Vitória da Bahia. Aí eu fiz uma pequena base ali, né? Me prepararam para que eu possa jogar já numa categoria melhor. Que era o dos Juniors ou do Profissional. Eu fui muito bem no Vitória. E vem o Cruzeiro. E me compra já para poder jogar a temporada 2007 aqui. Então, foi ali onde começou a minha reviravolta dentro do que é o futebol, né? Porque o Cruzeiro foi o time que me revela já para o mundo, né? Como jogador profissional. Eu fiquei com medo, né? Lógico. Todo menino, assim, com aquela idade, né? Dezessete, dezoito anos, passa por aquela insegurança. Não tem aquela confiança, né? Não adquiriu ainda isso. Então, foi difícil porque eu falei, cara, como que eu vou jogar aqui? Olha a torcida, olha o time. Só tinha craque. Tinha craque. Eu me lembro muito bem que eu falei para o meu pai, assim. A gente estava na arquibancada e eu falei, olhei para ele assim, só tem craque. Só tem jogador bom aqui. Será que eu vou dar certo? E eu falo que sempre é bom a gente ter alguém que possa ser um referente, que possa guiar os jogadores mais jovens ou até um filho, né? Como foi do meu pai. Porque naquela hora ele pegou e falou, você já é uma estrela. Confia. Confia em você. Você vai brilhar aqui. Tipo assim, me dando aquela confiança, tirando aquele medo, para que eu possa mostrar o meu trabalho e deixar acontecer. E não tem jogador que não tenha esse medo, sabe? De ir para um clube como é o Cruzeiro e não sentir essa sensação. Entendeu? Acho que é uma sensação única. O Cruzeiro me abriu as portas para o futebol. É mundial e por isso que eu falo, cara. Aqui a identificação com essa torcida foi a base de gols. O respeito vem através do seu sacrifício dentro de campo. Eu acho que foi o melhor Cruzeiro dos últimos tempos. Não me lembro de ter um time que jogue melhor do Cruzeiro 2003 e 2014. Não me lembro, cara. Era bonito de se ver. Acho que encantava o Brasil. Era muito legal. Tinha jogadores que se doavam ao máximo. Everton Ribeiro no melhor momento dele. Ricardo Goulart. Dagoberto. Cara, Newton. Dedé. Tinha o Marcelo Moreno ali fazendo gols. Júlio Batista. Egídio. Cara, tinha uma seleção. Tinga também que tava ali. Tinha uma seleção. Uma seleção dentro do Cruzeiro. Hoje eu vejo um Cruzeiro diferente. Um Cruzeiro que tá se enreguendo de novo. Que pode brigar por títulos. E que vai ser o Cruzeiro que todo mundo conhece. Aquele Cruzeiro copeiro. Que transmite, né? A torcida do Cruzeiro, ela é imensa. Ela apoiando como tá apoiando, o clube vai conseguir o time que o Cruzeiro merece. Marcelo Moreno. Aqui, ó. Estádio lotado. Lembrança... Essa lembrança ninguém vai tirar. Do meu coração. Da minha mente. Ninguém vai tirar. Tchau, tchau.